A região de Sorocaba é a quarta do estado com o melhor índice de emprego. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada pela Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Cássio Andrade. Boas notícias para o trabalhador, não Cássio? Boa tarde, Barazal. Não só para o trabalhador, mas também para o empregador, para a indústria em geral. Esse quarto lugar, a gente ficou atrás só das regiões de Jaú, Marília e Santo André. A gente gerou 850 postos de trabalho no mês de agosto. É um crescimento de 0,91% em relação ao período de julho. Ou seja, já indica uma pequena recuperação, um pequeno suspiro do setor da indústria. Aquela respirada final tentando retomar o crescimento da geração de empregos. Mas o Ciesp foi muito categórico. Nesse documento, nessa pesquisa, nesse levantamento, eles falam o seguinte. É como se o setor da indústria tivesse acabado de sair da UTI, mas ainda está internado e ainda inspira cuidados. O pessoal ainda tem que tomar cuidado, mas eles já estão otimistas, acreditando que o setor vai crescer. Esse número positivo aí é 1,5 a tantos negativos. A gente tem que ser realista também, apesar desse otimismo. Só para você ter uma ideia, Barazal, a gente teve o primeiro semestre com os piores resultados nos últimos cinco anos. A região de Sorocaba, que é formada por 48 municípios, fechou quase 8 mil postos de trabalho. Detalhe, 7 mil só de uma fábrica que fabricava a Ipaz e Eólicas, que acabou encerrando as atividades aqui na cidade em maio. E colocou 7 mil pessoas nas ruas, o que amargou e muitos dados aqui para a nossa região. Se você já ficou assustado com esse número, tem mais. No acumulado, por exemplo, de um ano, período aí de 12 meses, se a gente for pôr na ponta do lápis, a nossa região já sofre uma retração de 6, quase 7% na geração de empregos. Nós demitimos, a região demitiu, 15 mil e 500 trabalhadores. Então, assim, é um número muito assustador, mas aí agora a indústria começa a dar sinais de melhoras. Lembrando que esse número aí de 850 postos de trabalho gerados agora no mês de agosto, foi puxado por alguns segmentos. A gente tem que dar destaque aí para o setor de vestuário, por exemplo, que cresceu pouco mais de 5,5%. Aí tem também a influência do setor de borracha e plástico, de gravação, impressão também. E, por último, o setor de automotores e autopeças também, que teve um crescimento um pouquinho mais tímido, de 1,87%. Mas esses números juntos impulsionaram e estão começando a dar fôlego para a nossa região, para a geração de emprego. E fica essa expectativa. Em meio a tantos números negativos, Barazal, a gente tem que ter um pouquinho de otimismo para ver se o cenário muda daqui para frente. Volto com você no estúdio. É verdade, Cássio. Obrigado pelas informações.